O meu improviso é o melhor. Brasil! Pode começar a seguir, né? Começa! Caju, tu já chorou. Que bom! Quem me pegou supray? Tu já chorou, né? Não, mas querido, não, 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 não. A seguir! Me chamas de papai, me chama 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 de papai. É bom! Aliás! Fazer o quê agora? A sensação do momento que o mundo descobriu De novo quando estão του. É a sensação do momento que o mundo descobri Que tá na boca do povo é o fim de Brasil Olha a pintura Rapaz, é nóis, aí galera Caju, nós estamos aqui, ajuda É nóis, juntas É, no estômago, depois tem a cerveja, né? Exatamente Caçom, mais uma cerveja Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar, lutar Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá Verde só que fica tortinho Fica bizarra, te impara, beijar, beijar E forro usar a noite inteira sem parar Você é meu remédio, vem a me tirar do tédio Me tirar da solidão, fazer feliz meu coração Mas sem você lutar, não dá Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá Você feriu meu coração, me deixou na sola então E coração ferido, corre o risco de morrer Por causa de você, meu amor Não dá, não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá Eu tô doente Venha me curar Vem me abraçar, meu amor Vem me beijar Tem que sarapar, voltar pro Ceará Mas sem você lutar, lutar Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá Eu tenho que ficar gordinho, encabeçar aqui para beijar, beijar E forro usar a noite inteira sem parar Você é meu remédio, vem a me tirar do tédio Me tirar da solidão, fazer feliz meu coração Mas sem você lutar, lutar Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas sem você lutar Não dá, não dá